O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos Nome mais doce, nome O nome de Jesus levanta os mortos O nome de Jesus sai aos feridos Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito é o nome de Jesus Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito é o nome de Jesus Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito é o nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus que eu quero dar boas-vindas a vocês Podendo sentar Em nome de Jesus que eu quero dizer que A casa onde o povo de Deus se reúne É uma casa de adoração É uma casa da palavra E essa noite, em nome de Jesus Iremos adorá-lo Com toda a empolgação Que ele merece A palavra do Senhor diz Em Salmos 135 Louvemos ao Senhor Pois o Senhor é bom Cantem louvores ao seu nome Pois ele é amável Deem graças ao Deus dos céus O seu amor dura para sempre Você tem experimentado o amor de Deus Amém? E ele vai durar para sempre Se você já se relaciona com o Senhor Se ele já mora na sua vida Esse amor é eterno O céu já começou Entendeu? O céu já está Já está na nossa vida Já estamos vivendo já na glória Um dia vamos mudar só de Só de lugar Juntos O povo de Deus juntos Amém? Quero convidar você Com frio, sem frio Quem está sem frio? Tem o pessoal aí Um de mar Que não tem frio, né? A continuar louvando ao Senhor Chegou, gente? Tudo na paz? Então tá bom Então tá jóia Vamos louvar ao Senhor? Você tem liberdade, tá bom? Eu vou te convidar para ficar em pé Mas se durante o louvor Você sentir Que precisa sentar Não tem problema nenhum O louvor é você E o Senhor Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu quero levar minha oferta de amor A ti, Senhor A ti, Senhor Em ti o trono, Senhor Quero levar com sacrifício de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza Tua beleza então Tu é lindo, Senhor Com meus lábios declarar Toda a minha adoração O quê? Se não for pra te adorar Para que eu nascer Se não for pra te servir Por que eu estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Eu quero o Senhor De novo, só a igreja Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Eu quero te adorar Se eu for pra te adorar Para que eu nascer Se eu for pra te encerrer Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Estou aqui Eu estou aqui, Senhor Senhor, estou aqui Estou aqui pra te adorar Senhor, estou aqui Porque o Senhor é bom, ó Deus Senhor, estou aqui Aleluia Esquente as mãos, glória a ti, ó Senhor É verdade, é uma verdade Somos felizes, o povo de Deus é feliz Porque o Senhor está conosco E temos que ser um só Como eu falei pela manhã O que acontece com meu irmão Dói em mim A alegria do meu irmão é minha alegria A tristeza do meu irmão É motivo pra eu orar Ajoelhar a orar A dificuldade do meu irmão É a minha dificuldade Somos um Somos um em Cristo Amém? Amai-vos Aos outros Sujeitai-vos Aos outros Audos Aos outros Aos outros Amém? Amém? Aos outros Eu quero servir aos meus irmãos Assim como aos Jesus Temos que serão Como o Pai em Cristo é Temos que serão Para o mundo creia que o Pai o enviou Temos que serão Como o Pai em Cristo é Temos que serão Para o mundo creia que o Pai o enviou Temos que serão 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 Primeiro Sigo a todos Temos um lugar No coração de Deus Importa que ele cresça E eu diminua Eu quero servir Aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que serão Como o Pai em Cristo é Temos que serão Para que o mundo crie Que o Pai o enviou Temos que serão Como o Pai em Cristo é Temos que serão Para que o mundo crie Que o Pai o enviou Temos que serão 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 Amai-vos Amém, Senhor Amém, ó Pai, por Deus sentar, igreja O trabalho de voluntários de uma igreja Batista de São Paulo Está ajudando na recuperação de dependentes de craque Veja na reportagem de Graziela Zevedo Em meio a Cracolândia, a porta que se abre pode ser o começo de uma nova vida Foi assim com Clodemir Um dia eu entrei por essas portas Sem roupa, sem roupa, sem calçado, sem nada Estava três meses com a mesma roupa, três meses sem tomar banho Primeiro o convite Querido, você já tomou goi já? Depois do chuveiro quente, roupas limpas, comida, um abraço É assim com o básico e o muito importante Que começa o trabalho dos fiéis da igreja Batista No lugar que ficou conhecido como a Cristolândia Aqui é preciso entrar com as próprias pernas E normalmente isso acontece quando o usuário chegou ao fundo do poço e quer ajuda Eu sempre me senti um lixo Na rua eu me senti um lixo Eu quero voltar para casa e voltar para minha família Principalmente para apontar E o crack não é vida, é destruição Aqui a porta sempre aberta é o começo de um longo processo A base do tratamento aqui na Cristolândia É a vontade do dependente de largar as drogas Mas fazer com que o desejo seja mais forte Que a vontade de usar não é uma tarefa fácil A primeira etapa é a mais difícil Quem fica internado quase não usa medicamentos Apenas os que são absolutamente necessários e prescritos pelos médicos A ideia é que o dependente tenha consciência e participe do tratamento Fé é um valor muito importante para nós Mas nós cremos no desejo de a pessoa deliberadamente ter a sua vida mudada Radicalmente para uma outra direção, para um outro caminho Os desvios acontecem Por que você recaiu? Eu recai porque eu pensei que estava bom Eu bati o pé, falei não, vou embora Me deu uma loucura, é tipo assim, abstinência Mas segundo os responsáveis, 40% ficam e passam para as outras fases do processo Que incluem a vida e o trabalho no campo, a reaproximação com a família Em três anos a Cristolândia conta 400 dependentes recuperados Cristiano hoje veio tentar novamente Eu vou ficar Pode ver o que haver, eu vou ficar Estou querendo recuperar Clodemir está limpo há três anos e meio Mas a felicidade não está completa Falta a gente olhar para aquela calçada do outro lado E não ver mais ninguém deitado naquele lugar Boa noite irmãos Essa reportagem é um Bem, chama muito a nossa atenção, né Porque nós pensamos o que temos a ver com isso, né Um projeto das igrejas batistas do estado de São Paulo E em outros lugares também já tem a Cristolândia Como no Rio de Janeiro Mas o cântico que acabamos de cantar Temos que ser um Para tirar essas pessoas da rua E levar Jesus Cristo ao coração delas Porque lá em Mateus 28, 19 diz Portanto, vão a todos os povos do mundo E façam com que sejam meus seguidores Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então, como vamos lá? Nós não sabemos, né Talvez nenhum de nós cheguemos a ir lá Mas em julho comemoramos missões estaduais Então, nós vamos ofertar Fazer uma oferta de amor Para manter esses e outros projetos que temos missionários E este é o Bisteca Vocês pais vão ouvir muito falar do Bisteca em casa As crianças vão trazer as ofertas E vão colocar no Bisteca Pais, ajudem as crianças Apoiem as crianças a trazer oferta para o Bisteca No dia 10 de julho As crianças vão trazer o Bisteca Para ser entregue a missões estaduais E crianças e juniores Os jovens, adolescentes e adultos Vão pegar um envelope lá no fundo E trazer a sua oferta de amor também No dia 10 de julho Nas comemorações do aniversário da igreja Então, e falando de missões Já saiu no boletinho aí Que tem vários desafios A gente já tem E aqueles que desejam participar de missões Procurem a gente Vamos precisar de voluntários Vamos fazer em Itapira Um grande Missões lá Que vai ter várias ações E precisamos de ajuda de todos Talvez assim, a mudança de liderança Gera algumas questões Que a gente não Questões diversas Tanto no meio secular Como aqui no nosso meio também Mas também gera uma nova oportunidade De servir Se vocês desejam E servir com esse desejo No coração de vocês aí Venha participar com a gente Desses projetos que Temos pela frente Boa noite Queridos Vamos fazer esse momento agora Um momento de comunhão Para os irmãos Colocar lá Os aniversariantes Da semana Mas tem aí No nosso boletim Mas aqui A Ylde Eu sei que ela está aqui Quem mais está na lista aí Aniversariante Levanta a mão Isaías Mais alguém dessa primeira parte aqui Pode virar Pode virar meus irmãos Desde essa segunda aqui Tem alguém aí Levanta a mão aí Fica a mão aí O frio O frio Assustou um pouco Tem mais? Essa é a última parte? Amém Quem está conosco Que é a Primeira vez E Pode aí Levantar a mão Para se identificar Amém Isso Muito obrigado Sejam muito bem-vindos É um privilégio Para nós Tê-los Juntamente conosco Para poder Adorar e bendizer Ao nome do nosso Deus Vocês estão recebendo aí Um cartãozinho Que é Com a identificação E a foto Da Aqui da nossa igreja E se você sentir a vontade De preencher Com seus dados Para receber uma comunicação Um telefone nosso Algo Você fica À vontade Você pode preencher Destacar aí E deixar na recepção Ou no banco mesmo Os dados preenchidos Se você não quiser Fique à vontade Leva tudo embora Mas é um privilégio Nós Temos vocês conosco Para Bendizer ao nome do nosso Deus Nós vamos até agora Um momento então Para poder nos Cumprimentar Nos cumprimenta O aniversariante Os irmãos que estão Nos visitando Vai ser o som aqui Vai ser um som lá Cache Os irmãos se levantam Vamos cumprimentar E louvar o nome do nosso Deus Momento de comunhão Amém Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar E aí Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Quando eu vou na casa dos irmãos, eu não como nada. Não sei como é que ele consegue fazer isso, eu não consigo. Eu não consegui, não sei, não sei porquê. Eu falei assim para a irmã Clara, irmã Clara, vou dar uma passadinha para dar um abraço na senhora, tá bom? Na irmã e no meu Manuel. Uma passadinha rápida, só vou aí dar um abraço em vocês, tal, tal, tal. Ah, pastor, vamos marcar um dia, você vem assim, tá, marcamos. Aí nós fomos lá, aí nós fomos lá na casa da irmã Clara, e aí, ela tinha feito esfirra, estava fritando quibe, estava fritando coxinha, estava fritando bolinho de queijo, tinha feito três tipos de bolos doce, e ainda ela gosta de doces impostos, ela tinha quatro tipos de doces na mesa, e ela disse assim, pastor, por favor, coma. Se eu experimentasse um salgado de cada, e um pedacinho de bolo doce, e aquele doce já estava torrando, né? Comi, comi bem, comi bem. Mas o pastor Valdir, eu vou dizer assim, eu não como na casa dos irmãos, porque eu não sei se aquilo que eu estou comendo na casa deles, na verdade era do Senhor, e eles estão usando para eles. Essa parte eu achava meio forte, meio radical, do pastor Valdir, mas ele chegava a dizer isso, chegava a falar isso. E é princípio, é princípio. Ué, nós temos que fazer um bom planejamento das nossas coisas, e nesse bom planejamento das nossas coisas, nós temos que entender o seguinte, que a primeira coisa que vai num orçamento doméstico é missões. E a primeira coisa dentro desse orçamento doméstico são os dízimos. E a segunda coisa são ofertas. E aquilo que não é teu, não é teu, pronto. Você não pode usar. Não é o seu bel prazer. Porque isso pode ser assim que você, que esteja configurando que você está amando mais ao dinheiro, do que respeitando os princípios da palavra de Deus. E isso não é bom para você. Não é bom. Não é bom para mim. Quando eu disse lá na classe da Uniso, quando eu entrego o meu dízimo, eu entrego com alegria no coração, porque eu sei que o reino de Deus vai à frente, e eu sei também que aquele valor não me pertence, pertence ao Senhor. Aí um aluno levanta a mão lá, mas pera lá, na sua igreja, o pastor também dá o dízimo? Falei, pois é, então. Eu já quebrei as pernas dele antes, ele queria quebrar as minhas. Pois é, é isso. Porque certamente que eu estava ali sendo olhado como um daqueles pastores, exploradores, dos fiéis. Já falei logo para eles. É claro que eu entrego o dízimo. Porque é o meu sustento. E faço com alegria. Faço com alegria. Fico feliz da vida, e ultimamente eu tenho feito via transferência bancária. E eu fico feliz da vida quando eu coloco tudo lá e faço assim, ó. Vai embora. Vai embora que você não é meu. Vai embora que você não me pertence. Vai embora porque você vai abençoar vidas. Vai embora porque você é do Senhor. É do reino do Senhor. Então, assim. Nesse nosso mundão doido, capitalista. Nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. Nós temos que honrar o Senhor. Não é? É mesmo. Dava para eu comprar um monte de coisa para a minha casa. Ah, dá para eu comprar um monte de coisa para a minha casa. Para um monte de saco de cimento. Para a minha construção. Ah, dava. Mas não é meu. Não é meu. Dava para eu comer pizza. Ah, dava. Dava para eu fazer churrasco. Ah, bastante. Churrasco com cocada da mãe da Laysa. Ixi, bom, hein? Bom. Dá. Mas não é meu. Então, a gente abandona. A gente abandona princípios. E isso, às vezes, é em função da maneira como a gente lida com o dinheiro. E a gente tem que servir ao Senhor com aquilo que Ele nos dá. Honra o Senhor com os teus bens. Ah, pastor, mas eu só tenho uma bike. Honra o Senhor com a sua bike. É. Vai pegar um, dar uma volta no quarteirão e colocar um folhetinho evangelístico nas caixas de correio dos seus vizinhos. Vai de bike. Vai, honra o Senhor. Honra o Senhor com o seu celular. Honra. É. Não é teu, é do Senhor. Senhor, seja equilibrado. Faça o que você tem que fazer. Faça certo. Faça correto. Muitas vezes, nós contamos, levianamente, com a graça de Deus. Levianamente. Ah, Deus não está vendo. Ah, Deus não se preocupa. Ah, não. Não é desse jeito, não. O que a Bíblia diz. É assim. Vai, faz um estudo. Vai fundo no estudo da Bíblia, você vê se não é. Então, você tem que fazer aquilo que é certo. Você tem que se administrar para fazer o que é correto. Se você não faz o que é correto, como é que você vai chorar diante do Senhor depois lá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu ando chorão diante do Senhor? Senhor, misericórdia. Isso porque, quem não sabe, embora eu já tenha dado uma dica agora há pouco, eu estou construindo a minha casa própria. E aí, pensa em você construir uma casa própria sem ter um centavo em caixa. Tive que gastar uma hora e meia hoje à tarde para levantar 30 latas de areia para levar, subir escada, com 30 latas de areia só para economizar um pedreiro, um ajudante de pedreiro, amanhã e depois. É assim, é assim. Temos que fazer tudo o que é certo fazer. Tudo o que é correto fazer. Por que Deus abençoaria a gente? Por que Deus abençoaria a gente? Se a gente não é fiel, nem no pouco e nem no muito. Eu já compartilhei uma vez aqui, vou compartilhar de novo, que eu estava muito preocupado com a vida financeira da igreja uma vez aí. E aí me chega uma irmãzinha, e ela vem lá do outro lado da rua, entrando assim, meio afobada, está meio suando, porque já tem lá os seus 70, 70 e poucos anos. E ela entrou afobada e dizia, pastor, faz três domingos que eu não venho na igreja, eu estava tão preocupado, pastor, porque eu não entreguei meu dízimo, e eu estava achando que ia fazer falta, e olha, hoje eu vim aqui porque eu tinha que entregar meu dízimo. E aí quando ela falou isso, eu cheguei assim comigo com o Senhor, eu falei, Senhor, perdoe pela minha incredulidade. Mas não pensa assim que não estou falando de valor não, porque sabe como é que ela é? Ela é uma aposentada, que vive com o salário mínimo da aposentadoria dela. É, é isso mesmo. É porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, também não é no muito. Então a gente tem que trabalhar isso. Por quê? Porque o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor sabe reconhecer aqueles que lhe são fiéis. O Senhor sabe reconhecer aqueles que lhe são fiéis. e a fidelidade ao Senhor tem que ser plantada dentro de casa. Dentro de casa. E é difícil, né? Não é difícil? É difícil. Não deixe com que o amor ao dinheiro desvie os seus propósitos de vida diante de Deus. O equilíbrio financeiro passa pela maneira como você encara o dinheiro. E o dinheiro é pra você manter a sua casa. O dinheiro é pra você se divertir. O dinheiro é pra você ajudar pessoas que estão carentes. O dinheiro é pra você se engajar no reino e participar do processo de avanço do Evangelho. É isso mesmo. Pega ele, bota debaixo do teu pé. Não deixa ele sobre a tua cabeça mandando em você mandando na tua casa azucrinando a tua vida. Porque nós precisamos cada vez mais de famílias fortes que se rendam ao Senhor. Nós precisamos. E essa coisa de família é muito bonita. E hoje é o dia dos namorados. Né? Hoje é o dia dos namorados. E é por causa que hoje é o dia dos namorados que você está vendo essas rosas aqui. E sabe por que que servem essas rosas aqui? Pra não correr o risco de algum namorado que está aqui passar o dia sem dar pelo menos uma rosa pra sua namorada. pra sua esposa. Então nós vamos começar assim, ó. Nós vamos começar assim. Os maridos que aqui estão cujas esposas também aqui estão que são marido e mulher. vem aqui pegue uma rosa dessa. Vem. Pega uma. 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 Os maridos que aqui estão calma Gerson não é pra entregar ainda. Eita. É pra segurar a rosa pra pegar a rosa e vai lá pro seu lugar. Pega. Os maridos que aqui estão. isso. Isso. Volta pro lugar. Fica olhando pra mim com essa rosa, não. Volta. Isso aí, Doracy. Oh, deixa eu pegar uma antes que acabe. Isso. isso aí. Oh, Javes. Tem que devolver. É só uma mesmo. Oh, que show. Temos mais aqui. Então vou fazer assim, ó. Oi? Os maridos que aqui estão cujas esposas por alguma razão não puderam vir. Aqui. O que que tá rindo aí? Os maridos que estão aqui sozinhos que a esposa tá lá em casa não pôde vir por alguma razão. Vem pegar uma rosa aqui, ó. Que você vai levar pra ela. Pode vir. Pode vir. É. Oh, turma. Isso. Oh, Luiz, você não desceu aqui por quê? Vai ficar. Roberto, tá parado aí por quê? Se você tivesse assistido o jogo de São Paulo, eu vou ter briga. Vem aqui, Roberto. Os maridos que estão aqui, que a esposa não tá aqui. Agora eu vou dar uma cancha, hein? Ó, essa aí é. Essa é uma cancha. Os namorados que estão aqui e que a namorada está aqui. É, quer o quê? Quer se dar bem na nossa custa? Os namorados que estão aqui cuja namorada está aqui. Se a Letícia receber uma rosa vai ser um rolo lascado. Vai ter briga. Tá bom. Tem esposas que estão aqui que por alguma razão o marido não pôde vir. Agora você que vai ser romântica, esposa. Pode vir aqui. Pode vir retirar. esposas que estão aqui cujo marido não está aqui. É, pode vir, Samara. Eu tenho certeza que você não vai mandar essa rosa pro seu marido, mas pode vir. Tira uma foto e fala, amor, dia dos namorados. Isso. Ah, tá lá em cima. Tem algum marido que tá aqui que não veio tirar uma rosa? Mas nem de graça você vai. Tem? Namorado? Ô, Júlio, você veio aqui, Júlio? Já entregou, Júlio? Mas eu falei que não era pra entregar, Júlio. Devolveu. Tem mais alguém? Tem? Olha, sobrou bastante aqui, sobrou bastante rosa. Quem quer comprar rosa pra levar pra casa? Faltou alguém pra eu contemplar? Acho que não, né? Acho que não. Tira uma foto de alguma rosa e manda pra ela. Você vai levar, você... Hã? Não, pretendente não. Alguém pega essa rosa e dá pra Letícia. o que que eu faço? Alguém pega uma rosa aqui e leva lá pra Júlia. Olha lá. Olha lá. Pretendente vai ficar na pretensão. Vai ficar na pretensão. Tá bom? E nós vamos orar. Vamos orar. Vamos orar assim. Pedir mais uma vez a bênção de Deus para a família. Para que o amor... Para que o amor cresça. Eu faço muito aconselhamento pré-nupcial. Acho lindo aquela molecadinha assim que vai se casar. E vem assim, pastor, pode fazer o cursinho com a gente. Chama de cursinho até. Ah, show. Aí eu digo assim que eu tinha uma coleção de revistas da Veja. E... Era muita revista Veja e aí eu então resolvi que eu ia jogar embora. Todas elas. Mas eu pensei assim comigo. Antes de jogar embora eu vou folhear uma por uma, ver o índice para ver se tem algum artigo que pode ser importante para mim tipo de usar de ilustração, alguma coisa assim. E aí quando eu estava fazendo isso eu descobri uma coisa. Que vez por outra a revista Veja soltava uma reportagem assim, ó. e quando a paixão acaba? Três pontinhos. É. E aí eu digo assim para os jovenzinhos Ah, minha festa vai ser bonita, eu quero falta, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu falo assim, e quando a paixão acaba? Mas é um... é um corvo, né? Fica jogando gelo no amor dos outros, né? É. Mas é assim. Paixão é coisa química. Amor? Amor se consolida. Amor se consolida. E leva para a maturidade. E eu queria que depois que nós estivéssemos orando, os casais entregassem a rosa. E a gente que não é bobo coisa nenhuma já também colocou um convidinho aqui para o próximo encontro de casais, né? Você viu aí, né? Então, anota na sua agenda. Então, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos nos colocar em pé. Os casais. Os casais. Ou casados ou de namorados. Fiquem em pé. Os outros. Aprenda a se virar. Não, estou brincando. Estou brincando. É isso, Gerson. Vai lá. O Gerson está parecendo um robô. Deve estar com 350 blusas. Olha ali. Vamos orar.